Isso é a capacidade do cronista. O Luiz Fernando pega qualquer acontecimento e faz uma crônica maravilhosa. Se bem que o Luiz Fernando tem crônicas dele, que são crônicas de ensaio. Ele está defendendo uma tese. É isso que o ensaio faz. O ensaio defende uma tese. Eu vou escrever um ensaio, por exemplo, sobre os role, sobre esses role que estão acontecendo. Eu preciso ter dados sobre isso. Ou sobre um ensaio sobre o Campeonato Mundial de Futebol, que vai se realizar agora. Sobre qualquer acontecimento mundial, sobre um acidente de trânsito. Eu tenho que elaborar um raciocínio e expor uma tese sobre aquele acontecimento. E nem sempre essa tese é bem recebida, até o ponto de vista. Então, um ensaio é mais um gênero pesado. É um gênero guerreiro, como diz um ensaísta argentino. E o cronista é mais um gênero mais leve, em geral. O cronista tem mais a preocupação literária de fazer uma frase de efeito, etc. Isso. Quando tu fazes um ensaio, tu tens esta preocupação na construção da frase, no ritmo da frase, no estilo? Tu tens que escrever bem. Primeiro, tu tens que redigir bem. Não adianta escrever um ensaio que ninguém entenda nada. Eu não sou Joyce. Mas tu tens que redigir bem. Tu tens que aprender a redigir. Eu fiz a oficina literária do Assis Brasil, da Léa Mazina, do Tomacir Esclia. Eu fazia todas, né? Então, para aprender a escrever, né? Então, tu fazes parte daquelas coleções de livros de oficina, contos de oficina? Sim, sim. Sim, vários. Vários, vários. E os Médicos Prescreve? Começou... O Médicos Prescreve foi uma série de temas escritos por médicos. Ensaios crônicas, ensaios crônicas, contos... Quantos médicos vocês conseguiram juntar naquela série? Foi sete edições. Era uma por ano. Sim, quantos médicos escreveram? Bom, deixa eu te contar. Médicos Prescreve. O título até foi bolado por mim. Médicos, há um médico que prescreve medicamentos, né? E os bons médicos também prescrevem. PR, entre parênteses, né? E escrevem, prescrevem. Era o título da série, tá? Então, o último da série foi o número sete. Quem escrevia? Eu, o burro sempre na frente, né? O Blau Fabrício Sousa, que é um excelente contista. O José Eduardo de Grazi, que é um excelente poeta. Tem livros editados agora na Itália, na România, prêmios na Europa. E o Fernando Neubert. É um ótimo contista. É um ótimo com isso. Contista. Então, no sétimo volume, para encerrar, agora nós vamos fazer um levantamento de médicos do Rogão Sul, que escreveram alguma coisa. Seja contos, ensaio, poesia, qualquer tipo, qualquer gênero. Bom, nós vamos encontrar aí uns, talvez, 40, 50 médicos. Sabe quantos médicos nós descobrimos? É. 260. 260 anos. No fim, a gente está louco para terminar, porque cada dia aparece. Não, mas tem um cara lá na fronteira que escreveu um livro do Daniel Leila. O Bonplan. O último livro da Sílvia Brasil sobre o Emei Bonplan. Figura na Sombra, que era um biólogo que veio com o explorador francês, aqui para o Brasil, e que era biólogo, médico, e acabou ficando entre samboja e corrente, fazendeiro e tal. E o tema do livro do Sílvia Brasil, o último, muito bom, chama-se Figura na Vida de... Esse Bonplan já está na nossa antologia. Foi colocado na nossa antologia como médico-escritor. E tem uma série de médicos, de Rio de Janeiro e do Sul, que escreveram coisas muito boas. E por que vocês pararam com essa série? Como? Por que vocês interromperam essa série? Porque, para pensar, para pensar, ver o que nós vamos escrever. Nós estamos reunidos, volta e meia, com o De Grazia, com o Blau, com o Noiba, para ver se prosseguimos ou não. Então, com a tarde, vamos começar. E Paul Groszak, escreveste agora um ensaio sobre ele? Paul Groszak. Quem é? Que eu não conheço. Bom, o Paul Groszak, a história dele é a seguinte. Ele é um francês de Toulouse, com uma formação literária excelente, já com 22 anos. Ele um dia brigou com os pais, pegou dinheiro, a família era de posse, pegou dinheiro, chegou no cais de Marsella, comprou um bilhete, um navio. Se qual é o primeiro navio que sai? É esse aí. Me dá um bilhete que isso foi. Esse navio ia para a Argentina, para o Buenos Aires. Ele não tinha ideia para onde é que ia parar. País completamente diferente da França na época, se bem que o Gardel nasceu em Toulouse. Ele tem essa relação. Bom, e chegou em Buenos Aires, sem saber nada da Argentina, sem saber falar espanhol, de história e literatura. E aí arranjou emprego num jornal como tradutor, como redator, que um colega já traduzia para o espanhol, e foi aprender espanhol em seguida. E em seguida ele começou a escrever nos jornais de Buenos Aires, com uma erudição fantástica. E o Aver Janeda, um presidente civil, registro intelectual, botou o olho nele e disse, esse cara, tu vai abrir a Universidade Tucumã. Tucumã era mato, era selva na época. E ele vivia em Tucumã 20 anos. E abriu, inaugurou a Universidade Tucumã, com toda que tinha, não tinha professores, não tinha instalações, matéria, não tinha anaria. Ele ficou em Tucumã 20 anos. Aprendeu a falar a língua dos índios, aprendeu a música dos índios. Depois voltou a Buenos Aires e foi nomeado diretor de Biblioteca Nacional. Antes acedeu o Borges como diretor. E casualmente, como o Borges, ele ficou cego. E casualmente o antecessor dele, o antecessor dele, diretor de Biblioteca, foi um outro poeta argentino, me foge o nome, que também acabou cego. A Maldição da Biblioteca, hein? Os caralhinhos, 15 horas por dia. Ah, não, isso é a Maldição da Biblioteca. Então, o Grussac deixou uma obra fantástica em espanhol e português. Eu tenho as obras completas do Grussac. E ele é um excelente cronista, um excelente cultor da língua espanhola. Ele escreveu coisa maravilhosa sobre a língua espanhola. E era um tipo, ele era ateu, era republicano, era socialista. E uma figura fantástica que, infelizmente, é pouco conhecida aqui no Brasil. Pois é, mais um para todos os apresentarem. Assim como nos apresentar a Cherk Duquesa. Muito bem. Franklin, foi muito agradável conversar contigo. Muito obrigado por estarem aqui. Eu que agradeço, Ivete, a tua gentileza e o prazer e oportunidade de contar coisas da minha vida, da minha literatura e das pessoas que eu gostei e que eu amei. Um beijo e obrigada. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa. Boa noite e até lá. Boa noite e até lá.